A Ronda no ar! A Polícia Militar deflagrou uma operação de combate ao tráfico de drogas em Graco Cardoso na manhã desta quarta-feira. A ação policial contou com equipes da Delegacia de Graco Cardoso, do Batalhão de Polícia de Caatinga e Companhia Independente de Policiamento com Cães. Duas pessoas foram presas durante cumprimento de mandados de busca e apreensão. Além das prisões, diversos materiais foram apreendidos, como armas, munições, drogas, celulares e dinheiro. Até mudas de maconha foram encontradas na casa. A operação segue em andamento.